Provérbios 18, 20 e 21 Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Tome teu assento e peça ao Espírito Santo que ministre poderosamente ao teu coração. Queridos, eu quero falar de um assunto muito importante, sobre o poder das palavras. A verdade é que todos nós pronunciamos ao longo de dias e tempos, muitas palavras. Palavras a nosso favor e palavras contrárias a nós. Muitas vezes nós estamos proferindo decretos de maldição contra nós mesmos, e não nos atentamos para isso. Para nós compreendermos a respeito do poder das palavras, a Bíblia diz que o mundo e tudo que nele há, foi feito pelo poder da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz, e Deus disse, haja luz, e houve luz, haja a poção seca. Então tudo que está diante dos nossos olhos, tudo que é palpável, foi feito pelo poder da palavra de Deus. Deus começa este mundo, ou cria tudo que você vê, através do poder da palavra. Pelo poder da palavra de Deus, o mundo que nós vivemos, foi criado. Tudo que há no mundo, foi criado pelo poder da palavra de Deus. Esse mesmo Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. E disse, Ezequiel, pode esses ossos voltar a ter vida? Ele disse, Senhor, tu sabes. Então ele disse, profetiza, Ezequiel. Abra tua boca e profetiza sobre o vale de ossos secos. Diga, ossos secos, voltem a ter vida. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele profetizou, abriu a boca e disse, assim diz o Senhor. E ele foi vendo o osso juntar o osso. E a Bíblia diz que, se formou um grande exército, mas não tinha vida. E Deus novamente diz, profetiza o Espírito. E ele declarou, vem Espírito dos quatro ventos e sopra. E houve ali vida sobre aquele exército. E diante disso, eu quero perguntar para você, quais são as palavras que estão sendo liberadas por você? Quais são as palavras que saem da sua boca? Nós precisamos refletir sobre as palavras que frequentemente saem da nossa boca. A Bíblia diz que não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra frívola. Nós precisamos entender que há uma ligação espiritual muito profunda com aquilo que procede da nossa boca. A Bíblia diz que o que fala boca procede do coração. O que nos ensina que as palavras que nós pronunciamos, tem uma forte ligação com aquilo que de fato nós somos. Ou com aquilo que nós nos tornaremos. Já viu alguém dizendo, ah, eu não consigo. Eu não posso. E de fato, o seu cérebro, o seu espírito, assimila aquelas palavras. E começa você a entrar em um declínio moral, espiritual, financeiro, em todas as áreas. Você precisa entender que palavras tem poder. Tanto de destruir, quanto de construir. Palavras tem poder de apaziguar. E palavras tem poder de gerar guerra. A Bíblia diz que a palavra branda, desvia o furor. O que nos ensina que a palavra também tem poder de trazer pacificação. Se você não entende isso, muitas vezes você está proferindo decretos que no mundo espiritual se voltará contra você. Você precisa entender que há um perigo muito grande acerca das palavras que você pronuncia dentro da sua casa. Aliás, os nossos pais, eles diziam algo de maneira muito singela. Fulano jogou praga em Beltrano. Já viu essa ideia? Lembra quando chamaram Balaão para amaldiçoar o povo? As maldições procedem de palavras da boca. Mas a Bíblia diz também que as bênçãos são proferidas pelas palavras, pela boca. Por isso que Jesus quando chega diante daquele povo diz assim, Eu não consigo compreender vocês. Porque não pode uma mesma fonte jorrar água doce e salgada. Como vós, sendo maus, podeis proferir palavras boas? Vocês não podem proferir palavras boas porque vocês são maus. Nós precisamos entender, queridos, que as nossas palavras não são meras palavras. Elas podem ser decretos espirituais contrários ou a favor de nós. Você precisa entender que as suas palavras podem ser decretos espirituais contrários ou a favor de você. Por isso veja muito bem quais são as palavras que você está proferindo dentro da sua casa. Quais são as palavras que você está proferindo sobre a vida dos teus filhos? Quais são as palavras que você está proferindo sobre si mesmo? Sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre a sua finança, sobre a sua empresa, sobre o seu sonho, sobre os seus projetos. Quais são as palavras que você está proferindo a respeito de si mesmo? Se você começa a proferir que é difícil, automaticamente você é paralisado por isso. Eu não estou falando da teoria da confissão positiva. Eu estou falando e ensinando você que as nossas palavras têm peso espiritual. Que as nossas palavras têm uma importância no mundo físico, mas elas também têm uma importância no mundo espiritual. Uma palavra mal colocada desencadeia uma guerra. Uma palavra bem colocada gera vida. E é por isso que no texto que nós lemos de provérbios, diz que do fruto da boca cada um se farta. E há quem diga que quem tem boca fala o que quer. E é verdade. Quem tem boca fala o que quer, mas colherá as consequências daquilo que falou. Porque cada palavra pode gerar consequências desastrosas. Palavras não são simplesmente palavras. Palavras podem ser decretos. Palavras podem ser desencadear problemas, podem ser bombas e gatilhos. Teve pessoas que tiraram a própria vida porque ouviram palavras que machucaram a alma. Uma certa feita eu disse para algumas pessoas, lá no início do ministério, tinha um irmão que ele brincava muito e dizia assim, cuidado com as suas brincadeiras. Você não tem a intenção. Mas você pode brincar com alguém. E este alguém está passando por sérios problemas. E as suas palavras podem ser o gatilho, pode ser o dedo que vai apertar o gatilho da morte. Tem pessoas que, por causa de palavras malditas, choram amargamente porque ouviram palavras que trouxeram tristeza, que trouxeram tristeza profunda no coração. Quando você ouve palavras mal colocadas, quando você ouve palavras de alguém, essas palavras podem te ferir. E nós, todos nós, já fomos feridos por palavras. E nós também, certamente já declaramos, as palavras que fulano me declarou, foram pior do que um tapa. Alguém já disse isso. Eu preferiria levar um tapa do que ouvir tais palavras. Olha para você ver o poder que as palavras têm. Olha para você ver a dimensão da importância de entender que palavras não são simplesmente palavras. Que nós podemos abençoar pessoas. E nós também podemos amaldiçoar pessoas. E a maldição e também as bênçãos são proferidas pelas palavras. Você mãe precisa entender a importância de proferir bênção sobre a vida dos filhos. Antigamente os filhos diziam, benção minha mãe. E os pais abriam a boca e diziam, Deus te abençoe meu filho. Deus te abençoe minha filha. Ela estava declarando, ela estava gerando decreto espiritual sobre a vida do filho ou da filha que pedia uma benção. Então nos ensina profundamente como usar as palavras a nosso favor. E aí como você tem usado as palavras. Eu acho interessante, eu quero ler para você, em Jó capítulo 22, não precisa se abrir, mas verso 28 diz assim. Determinando tu, algum negócio, determinando tu, algum negócio ou alguma coisa, certear firme e a luz brilhará no seu caminho. Olha o que que diz essa palavra tão profunda, determinando tu, algum negócio, certear firme e a luz brilhará em seu caminho. Como que nós determinamos? Como que nós determinamos? Pela palavra. Nós determinamos pela palavra e nos tornamos determinados segundo a palavra que nós proferimos. E isso nos ensina a colher frutos, porque o texto que nós lemos diz que aquele que souber usar, colherá ou viverá os seus frutos. E aqui eu te digo com muita seriedade, use a tua boca como fonte de bênção. Abra a tua boca para ser profeta de Deus. Abra a tua boca para abençoar, abra a tua boca para dizer que vai dar certo. Não é simplesmente a teoria, volta a repetir, da confissão positiva. Não é a teoria da confissão positiva. Não, eu estou dizendo que vai acontecer isso e vai acontecer. Não é simplesmente assim. A Bíblia diz que Elias, quando ele chega diante de Acabe, ele não orou. Ele disse, olha Acabe, sob minha. Ele não diz sob a palavra de Deus, ele diz, sob minha palavra. Não haverá nem chuva e nem orvalho. Sob minha palavra, não haverá nem chuva e nem orvalho. Elias chega diante do rei Acabe e profetiza, decreta. Ele lança palavras que naquele instante se tornam decreto espiritual e tranca o céu. Mas a Bíblia diz lá no livro de Tiago que ele orou com fervor, porque primeiro ele declarou. Depois ele orou por aquilo que ele declarou. Para você entender, Elias chegou diante de Acabe e disse, eu estou declarando Acabe. Sob minha palavra, não haverá nem chuva e nem orvalho. E quando Elias sai dali, Elias vai orar com fervor, pedindo a Deus que não chovesse. Primeiro ele declarou com fé, depois ele orou por aquilo que ele já tinha declarado e proferido. A Bíblia diz, querido, ainda também que com a boca, Romanos 10, 9 e 10 diz que com a boca nós confessamos. A salvação vem por meio de confissão de palavras, porque o apóstolo Paulo diz que com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos. O que nos ensina que entre as nossas palavras e o nosso coração, precisa haver um sincronismo e um alinhamento muito perfeito. Não é simplesmente palavras ao vento, mas palavras que procedem do coração. Jesus por sua vez disse assim, lá no livro de Mateus, não me recordo agora o capítulo nem o versículo. Se, garanto a vocês, em verdade, em verdade vos asseguro, que qualquer um de vós disser. Ele está dizendo o quê? Disser a este monte, ergue-te e precipita-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que disse. Assim vos será feito. Jesus está dizendo o quê? Que aquele que abre a boca e declara, aquele que abre a boca e profetiza, mas não apenas declara, mas também crer que se fará aquilo que se declarou, este receberá o fruto daquilo que foi declarado. Uma certa feita que eu estava lá em São Paulo, e pela primeira vez lá em São Paulo, eu fui dormir na casa da minha tia juntamente com a minha esposa, e eu não sabia, evidentemente, apenas sabia que ela tentava ter filhos há 14 anos e não conseguia. Eu estava orando, e Deus me levou, preste atenção, me tirou do meu quarto, me levou até o quarto que ela estava junto com o esposo, e eu não a chamo de ti, eu disse, Leia, eu estava orando, e no dia que você casou, uma mulher, lançou uma palavra de maldição sobre o seu ventre, e por esta razão você não consegue ter filhos. Mas, Deus me mostra que você vai ser mãe, não de alguém que você vai adotar, mas que nascerá do teu próprio ventre. Passados-se cinco meses, aquela mulher que há 14 anos não engravidava, engravidou, e tem hoje dois filhos, Rian e Raíssa. Mas perceba que no mundo espiritual, houve um decreto de maldição sobre a vida dela. Houve um decreto de maldição sobre o ventre dela, que foi lançado por palavras. Nós precisamos nos atentar para aquilo que as escrituras nos ensinam. Nós temos que parar de proferir decretos de morte para nós mesmos. Nós temos que parar de proferir decretos de falência, de destruição, para nós mesmos. Pare de dizer, eu não vou conseguir, pare de dizer, eu sou uma fracassada, eu sou um fracassado. Pare de dizer, é muito difícil, é impossível, porque estas palavras não te levarão a lugar nenhum. Estas palavras não vão melhorar a sua vida. Esses decretos, essas profecias, essas maldições, não te ajudarão em absolutamente nada. É muito melhor, ao invés de nós declararmos que não vamos conseguir, que é difícil, a gente declarar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não foi isso que o apóstolo Paulo declarou a respeito de si mesmo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É sobre isso que nós precisamos entender. Elias usou as suas palavras. Deus disse a Ezequiel que usasse a sua palavra profetizando. Abra tua boca e profetiza. Nossas palavras podem ser decretos espirituais. Escute. As suas palavras podem ser decretos espirituais. As nossas palavras ecoam, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual, irmão. As suas palavras, embora você possa dizer impensadamente, elas tem, elas ecoam. E detalhe, as palavras uma vez dita, não voltam mais. Você não tem como pegar a palavra e trazer de volta. É como flecha, que uma vez lançada, ela não volta mais. Sim ou não? Então, você precisa pensar muito bem nas palavras que saem da sua boca. Porque elas são como flechas. Elas são como flechas. Uma vez proferida, não tem como recolher. Não tem como consertar o estrago. Então, você precisa pensar muito bem nas palavras que tem saído da sua boca. É por isso que o texto que nós lemos diz que do fruto da boca, de cada um, se fartará o seu ventre. De renovos dos seus lábios, se fartará. E aí ele vai dizer que a morte e a vida estão no poder da boca, ou da língua, ou das palavras. Em Tiago diz que aquele que não tropeçar em uma palavra, este homem é perfeito. Ou seja, por mais que nós, por mais instruídos que sejamos, por mais conhecedores que sejamos, volta e meia a gente vai tropeçar em uma palavra. É inevitável. Volta e meia nós falamos da maneira que não deveria falar. Não tem jeito. Da forma que não deveria ter sido falado. Na hora que não deveria falar. Nós precisamos ponderar as nossas palavras. Nós precisamos pesar as nossas palavras. Nós precisamos entender que as nossas palavras ecoarão no mundo físico e no mundo espiritual. e que são flechas lançadas e que não podem ser recolhidas mais. Uma vez dita, está dito. Pessoas são feridas pelo poder das palavras. Pessoas se entristecem pelo poder das palavras. Mas também pessoas podem se alegrar pelo poder das palavras. As palavras que saem da nossa boca podem gerar vida, mas também podem gerar morte. Pode gerar alegria, mas também podem gerar tristeza. Quando alguém diz para você, nossa, como você é uma pessoa bacana. Como você está bonita hoje. Como você está bonito hoje. O que que isso gera? Quando você ouve palavras como tais. Você se alegra. Quando você faz algo e alguém vem para você e reconhece. Olha, que coisa boa, seu trabalho está uma benção. Só de ouvir essas palavras, você se alegra. Tem palavras que lhe levanta. As palavras têm poder de te levantar e tem palavras que têm poder de te abater. Com palavras, pessoas são humilhadas e com palavras, pessoas são reconhecidas, exaltadas. Então você precisa pensar hoje. Quais são as palavras que você está proferindo a respeito de si mesmo? Quais são as palavras que você está proferindo a respeito da sua família? Quais são as palavras que você está proferindo a respeito dos seus sonhos? A respeito dos seus projetos? Você precisa começar a declarar no mundo físico e no mundo espiritual, aquilo que você quer ver se materializar. Eu quero te dizer uma coisa. Você veio aqui hoje para aprender que por meio da tua boca, você viverá coisas maravilhosas. E que por mais que o cenário na tua vida esteja como cenário de vale de ossos secos, de morte, de tristeza, de angústia, você pela autoridade de Deus pode levantar-se dentro de casa e dizer, em nome de Jesus, eu viverei um novo tempo, eu declaro uma nova história na minha vida, eu profetizo, eu posso, eu vou conseguir, o Senhor me fortalece. Ainda que pessoas apareçam para proferir palavras de maldição contra a sua vida, não deixe, não aceite maldição da boca de ninguém para você. As palavras que vêm como maldição para a tua vida, você pode também anulá-las por palavras que saem da sua boca, na autoridade do nome de Jesus. Talvez alguém vai dizer para você, não vai conseguir. E você vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu irei conseguir, porque o Senhor é comigo. É assim que nós precisamos entender. Você precisa entender que as palavras ecoam no mundo. E que elas trazem efeitos favoráveis ou infavoráveis a você. E que você viverá o fruto das suas palavras. Entenda. Aliás, uma palavra, eu costumo dizer que quando Deus quer mudar a vida de um homem, Ele faz isso através de uma palavra. Ele faz isso através de uma palavra. Quando Ele chamou Abraão, Ele diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele deu uma palavra a Abraão. E a vida de Abraão foi transformada a partir daquela palavra. Lembra que Esaú e Jacó, quando estavam diante de Isaac, e quando ele chegou, o pai proferia o quê? Palavras de bênção sobre os filhos. O primogênito recebia todas as declarações, quando você vai ver. Isaac, abrindo a boca e profetizando na vida de Jacó, as bênçãos que seria para Esaú. Ele começa, você será grande. Você será abençoado. Bendito seja o fruto do teu gado. E ele vai declarando palavras e palavras de bênção e proferindo. Como não dizer que as palavras têm poder? Se a Bíblia nos mostra a respeito de tantos homens que declararam sobre filhos, sobre nação, as palavras de bênção. Aliás, quando nós oramos, nós usamos as palavras. São com as palavras que nós nos achegamos a Deus. São com elas que nós descrevemos as nossas bênçãos e as nossas necessidades. A nossa gratidão, o nosso júbilo ao Senhor. Por isso, você precisa entender muito bem a respeito disso. As nossas palavras ecoam no mundo espiritual. No livro de Salmos 33,6 diz, Pela palavra do Senhor, foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Pelo espírito da sua boca. A língua tem o poder de vida e morte. Quem ama comerá o seu fruto. O que você quer para a sua vida? Você quer continuar nesse estado de marasmo espiritual? Você quer sair da situação em que você se encontra? Pare de reforçar a situação difícil que você vive. Não aceite que você é um coitadinho ou uma coitadinha. Não aceite. Ainda que alguém disse para você, você é um fracassado, você é uma fracassada. Não. A palavra de Deus me diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque eu quero que você compreenda que não é apenas as palavras que saem da nossa boca, mas as que saem de outras bocas em direção a nós. Não é apenas as palavras que você pronuncia, mas também a que outros pronunciam ao teu respeito. E sobretudo, a que esta pronuncia a teu respeito. E a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. Determina e seja determinado, irmão. Pare de chorar pelas circunstâncias da vida. Não aceite a situação a qual você se encontra. E diz, eu vou conseguir. E ore em cima da palavra que você proferiu. Você a partir de hoje vai começar a proferir palavras de bênção para a sua vida em primeiro lugar. Mas sobretudo, você vai estar orando pela palavra que você declarou. Você vai começar a profetizar bênção na vida das pessoas. Dentro da tua casa, palavras podem gerar guerra, mas também podem gerar paz. Pode gerar maldição, mas também pode gerar bênção. Nós estamos hoje aprendendo a respeito do poder das palavras. Que as palavras que saem da sua boca não são meramente palavras. E você precisa entender que no mundo espiritual, o inimigo está esperando uma palavra. Contrária a você mesmo. Para que ele transforme em um decreto espiritual. Para que ele transforme em uma legalidade espiritual para entrar na nossa vida. Quando nós proferimos uma palavra maldita, o inimigo transforma em uma legalidade espiritual contra nós. Mas quando nós proferimos uma palavra bendita, os anjos de Deus transformam em um decreto espiritual a nosso favor. Você começa a profetizar, irmão. Vai vir situações difíceis. Eu, em nome de Jesus, estou declarando um novo tempo na minha vida. Um novo tempo na minha história. Eu não aceito viver desta maneira. E eu oro para que tudo aquilo que eu estou declarando se transforme em decretos espirituais favoráveis a mim. Porque pelo fruto da sua boca, você viverá. Pense nisso. E que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.